A Câmara Municipal, por seus vereadores constituintes, representantes do povo rio-pretense, inspirada nos ideais democráticos, e nos princípios das Constituições da República, e do Estado de São Paulo, objetivando assegurar, no município, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa humana e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a lei orgânica do município de São José do Rio Preto. TÍTULO I DA ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL CAPÍTULO I DO MUNICÍPIO SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 1º O município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno, dotada de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, nos termos da Constituição da República, reger-se-á, por esta lei orgânica, votada e promulgada pela Câmara Municipal. Artigo 2º São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Artigo 3º São símbolos do município, a bandeira, o brasão e o hino, representativos de sua cultura e história. Artigo 4º Constituem bens do município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, lhe pertençam. Artigo 5º A sede do município, é a cidade de São José do Rio Preto. Artigo 6º Os poderes públicos assegurarão, no âmbito do município, e no limite das respectivas atribuições, o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais, e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira, previstos na Constituição da República. Sessão 2ª Da divisão administrativa do município Artigo 7º O município de São José do Rio Preto, para fins administrativos, divide-se em sede, subsede e distritos de Engenheiro Schmidt e Talhado. Parágrafo único A subsede, com denominação de subprefeitura, será instalada na região norte do município de São José do Rio Preto, podendo novos distritos serem criados, desde que atendidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, garantida participação popular.